Fala aí família, tudo bem com vocês? Sou Flávio do canal Que Se Faz Aqui Não Pai que nosso pai até não tinha menção e trazendo muita paz sobre a sua vida ó, a dica de hoje é muito top, principalmente pra você né, que vai de repente pagar alguém pra fazer na sua casa ou até mesmo você que vai fazer né, a gente sempre fala isso mas vou te dar uma dica top, são duas dicas né, primeiro pra que sua pia não fique com cheiro tá e depois vou te ensinar a trocar a válvula, que alguns chamam de válvula americana né, que é essa ralinha aqui da pia, da maneira correta então fica até o final tá, aqui é o seguinte, quando você compra um sifão com válvula acoplada onde fica a água não dá cheiro, quando você comprar isso aqui você sempre tem que deixar ó, isso aqui pra que a água acumule aqui ou seja, a água faz a barreira tá, então faz de conta que aqui é só a pia e aqui é a saída né, isso você vai ter que puxar isso pra baixo, pra ficar assim ó deu pra entender? A água fica concentrada aqui nessa parte aqui de baixo e isso evita que dê cheiro tá, esse é o ponto 1 e agora a gente vai pro ponto 2, que é a parte da válvula né, eu já vou te pedir mais uma vez me ajuda aí, se inscreve no canal, ativa o sininho esses vídeos são muito bons que eu sei que vai te ajudar então se a pia tá pingando né, você não sabe o que que é tá na hora de trocar essa válvula né, esse ralo porque a água começa a entrar por aqui com o tempo inclusive se fizer errado né, porque ela vem com a borrachinha, vocês vão ver e com a borrachinha não é legal você fazer não tá então vamos lá pro passo a passo, espero que vocês gostem isso vai te ajudar, principalmente as mulheres aí que às vezes vai pagar alguém ou vai meter a mão na massa é bom você saber tá a gente vai falar sobre ralo de pia né a famosa válvula americana né, que é esse conjunto aqui tá, existe dele de plástico e existe dele né, de aço tá aqui ele vem composto né ó com ralo, essa boa eita, essa borrachinha né, isso aqui pra você dar pressão, pra você apertar e aqui em cima né, é o ralinho pra você fazer né deixar aqui não cair sujeiro, certo só que deixa eu te compartilhar algo bem importante e isso aqui né, pra gente porque as pessoas me perguntam Flávio você é pedreiro? não, nunca fui mas eu trabalhei muito tempo na construção civil né eu era chefe de compra de uma empresa e a gente fazia né, bastante construção então eu aprendi muita coisa claro que hoje no youtube tem muita gente que ensina aí né então não tem dificuldade só que ele vem composto de que ó isso aqui, essa borrachinha essa borrachinha tem gente que bota embaixo, tá errado essa borrachinha é em cima só que essa borracha ela é muito fraca e o que acontece? ela fica pingando ou quando passa dois, três dias fica pingando então hoje qual é o melhor método Flávio? é você usar a polinha silicone usa a polinha silicone e você bota esse aqui por baixo entendeu? eu vou fazer aqui ó limpa limpa sua base já tem que limpar bem eu limpei aqui né passei até uma lixinha porque isso aqui já é o segundo que eu vou trocar você sabe né a gente sempre falou né que o que a água de poço faz a água de poço quando tem muitos metais ela é corrosiva ela é brava mesmo ela danifica né é uma água muito pesada então aqui nós já trocamos botamos um novo até porque foi barato né e agora a gente vai botar a colinha aqui fechou? fica olhando aí passo a passo amigos vamos lá ó essa cola aí que eu tô usando gente é uma cola pra rufo tá é uma cola boa ela não ela não dá mofo né essas coisas ficam bem legais você pode usar de silicone custa em torno de 4 a 5 reais né porque eu tenho bastante dela aqui em casa que eu tô fazendo trabalho no motorhome então eu vou usar ela aqui tá eu prefiro usar ela tá bom ela tem a bisnaguinha aí pra você furar né só que eu não tô achando a minha pistola então ela pica com pistola tá e você vai botar aí ó em toda a parte superior aí da sua cuba vai fazer aí certinho e depois você vai entrar com a válvula por cima né gente se você fizer esse trabalho não precisa nem ter uma chave pra apertar muito é você pode vir dar uma pressão com a mão porque a cola ela já vai vedar certo e é aconselhável que você deixe 24 horas tá sem usar a pia ou você pode fazer à noite e no outro dia de manhã usar mas deixa pelo menos 12 horas tá bom ó preenchi toda a parte agora eu vou vir com o ralo ali em cima ó bem tranquilo então a gente primeiro só apoia ó passo aí também nessa parte né só uma sujeirinha também tá limpinha aí tá remove a poeira por mais que seja novo né já passa pra remover a poeira e você vai encostar em cima e depois você vai ver aí que é só você fazer a guia e apertar embaixo e a própria colinha vai subindo tá olha observa bem tranquilo apertou ah Flávio vai ficar essa sujeira branca não vai ficar não você passa um paninho aí com álcool dá pra você remover toda a sacola aí tá o silicone também ele fica legal o problema é que tem silicone que em contato principalmente com água de poço ele dá aquele mofo né tá vendo nessa parte da borrachinha eu vou botar por baixo e vou botar na boca aí ó acabei ó perfeito limpinho tá vendo show de bola Flávio que cola é essa que você usou eu uso uma cola essa cola é que a gente usa em rufos tá por que que eu uso ela porque ela não não fica com mofo né igual de silicone tá mas retirei o excesso ela branquinha então é uma cola melhor né eu já uso ela pra fazer outros trabalhos aqui eu gosto mais dela tá mas retirei o excesso e top acabou tá espero que vocês tenham gostado já vou fazer um vídeo pra vocês top aí pra liberar mais tarde sobre bomba dando entrada de ar uma dicasinha fácil que acontece muito e vai te ajudar tá bom espero que vocês gostem tamo junto gente não se esquece do like se inscrever no canal e é isso aí que se faz aqui não paga tamo junto